Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marieles Malês De ouvir as Marias Mães, Marieles Malês Diretamente na Estação Primeira Obrigado, Cacá Nascimento, que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil, deu tempo a banqueira chegou Conversos que o livro apagou desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retinto pisado atrás do herói Emoldurado Mulheres, tamo e mulatos Eu quero um país que não tá no retrato Brasil, o teu nome é Dandara Tua cara é de Cariri Não veio do céu nem das mãos de Isabel A liberdade é um dragão no mar de Aracate Salve os caboclos de Júlio Quem foi de aço nos anos de chumbo Brasil chegou a vez De ouvir as marias, marinhas, 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 marinhas Canta, mangueira Alô, mangueira! Alô, mangueira! Dá um show, bateria! Tem que respeitar o meu tamborim Justa, grandha, marinhas, 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 marinhas... A luta que docente faz, Kiss, kiss Brasil, meu nego, deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil, meu nego, a mangueira chegou Conversos que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retido, pisado Atrás do herói, remordurado Mulheres, tamoios, mulatos Eu quero um país que não tá no retrato Brasil, o teu nome é deusado Tua cara é de cariri Não veio do céu nem nas mãos de Isabel A liberdade é o dragão do bar de Aracate Salve, salve os caboclos de junho Tem cor de aço nos anos de chumbo Brasil chegou a vez Te ouvirás, Marias, Maris, Marieles, Valês Mangueira Mangueira Tira poeira dos florões ou abre alas Pros teus heróis de barracões Pros teus heróis de barracões Pros teus heróis de barracões Com o avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil Meu Deus, a Mangueira chegou Chegou, chegou Com versos que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retido, pisado Atrás do herói Emordurado Mulheres, tamoios, pulado Eu quero um país que não tá no retrato Brasil Brasil, o teu nome é deutara Tua cara é de cariri Não veio do céu nem nas mãos de Isabel A liberdade é o dragão do bar de Aracate Salve, salve, salve Salve os caboclos de julho Quem foi de aço nos anos de chumbo Brasil, segunda vez De ouvir as marias mais Marielis, vale Mangueira Mangueira Tira poeira dos florões ou abre alas Pros teus heróis de barracões Dos Brasis que se faz o país E desses anelões São verde, rosa, cultidões Mangueira Tira poeira dos florões Ou abre alas Pros teus heróis de barracões Dos Brasis que se faz o país E desses anelões Brasil Meu nego, deixa eu te contar Obrigado por essa maravilhosa obra Falou, cacá 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 Falou, cacá